Olá, alunos e alunas! Vamos fazer agora, minha gente, a análise do edital da SFSX. Como você sabe, o edital saiu essa semana passada. Vamos fazer aqui uma análise das matérias de direito que estão no edital, comparando com o edital do ano anterior, tá certo? Então, eu farei análise das matérias de direito, todas elas, não só as que eu ministro, mas todas elas, porque é só uma análise de edital. Então, faremos aí de cada disciplina do direito, como foi que veio o edital atual e como é que foi no edital passado. Então, tá lá, análise de editais 2021 barra 22. Pessoal, eu fiz uma análise comparativa, obviamente, e começando com o meu direito, que é o administrativo. Tá lá, em relação ao edital de 2021, comparando com o 2022, entraram, para este ano, alguns tópicos a mais aí. Então, tá lá, normas gerais de direito público brasileiro, lei 13.655 de 2018, e a grande mudança, né? Não é mudança, mas as licitações e contratos, como você sabe, é uma legislação nova em vigor. Então, tá lá, a lei 10.520 de 2002, essa já é uma lei mais antiga, e a principal, que é a de 2021, que é a lei 14.133, né? Que é a legislação mais recente aí de licitações. Como você viu, a banca vai cobrar as duas, né? Cobrando tanto a primeira como a segunda, né? Pode cobrar as duas coisas aí. Em relação ao poder de administração, você comparando o edital, ela explica melhor, né, no edital atual, não é que mudou, não é que acrescentou, mas especificou, né, algumas partes dos poderes, né? Como poder vinculado, discricionário, normativo, hierárquico, disciplinar e o de polícia. Então, a lei fez só uma, o edital fez só uma, assim, explicitação desses poderes, né? Então, ele citou de maneira mais didática aí quais são os poderes da administração. Beleza? E o ponto que você vai ver que aparece em todas as disciplinas, que eu quero já destacar desde agora, é o tópico T ali, ó, jurisprudência e tribunais superiores. Pessoal, o edital veio com essa expressão em todas as matérias de direito, você vai perceber. Isso te dá um recado muito interessante. A sua banca, no último concurso, cobrou pouquíssimo ou nada de jurisprudência. A VUNESP, né, que é a atual banca que faz a prova da ESP-SEX, ela não tem tido cobrança de jurisprudência. Mas agora, veja, como vem no edital, em todas as disciplinas, esse tópico, eu, se fosse você, ficava mais ligado nas jurisprudências de cada assunto que você está estudando. Por quê? Porque se ela botou no edital, pessoal, não foi à toa, né? Não se sabe se vai cobrar de outras disciplinas, claro que não. Mas, algumas podem vir aí na prova, algumas jurisprudências sobre as matérias de direito. Então, é bom ficar ligado. Tanto decisões de STJ como STF, vale fazer uma análise aí, tá? Então, fica a dica. Não é só para administrativo, como a gente falou. Veio essa mudança em praticamente todos os direitos. Então, é um sinal de alerta para que você fique ligado, porque podemos ter aí, realmente, uma prova recheada de jurisprudências. O que tornaria a prova um pouco mais difícil, subiria o nível, né? Vamos dizer assim. Mas que não é nada absurdo, né, pessoal? Você pode dar uma estudadinha aí simples, né? Nas decisões sobre o assunto que você está estudando. Já tem até alguns sites que fazem essa análise aí para vocês de jurisprudência, né? De tribunais. Então, é bom você ficar atento que pode ser que a banca venha nesse sentido, tá? Bom, botei ali em bibliografia, né? Eu quero destacar apenas a primeira, né, do Reinaldo Couto, que é uma edição de 2015, já estava no edital passado. Eu quero destacar só a Maria Silva de Prieto, que ela é um livro já bem conhecido, mas que a banca botou a edição de 2021 no seu edital. Então, é aquela história. O livro, ele é refeito a cada ano pelos autores. Então, eventuais acréscimos de 2021 podem vir na prova, uma vez que a banca botou como biografia o livro mais recente da autora, ok? Então, é claro, o seu livro deve ser muito caro, né? Você comprar livro todo ano, não é pesado. Eu sei que sai caro. Mas procure ver, de repente, o que tem de novidade nesse livro, né? De 2021 a 2020, de repente, tá? Porque pode ser que tenha acrescentado alguma coisa, os assuntos, e, de repente, a banca explore essa versão mais recente. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Administrativo, então, foi só isso. Vamos agora para o ambiental. Ambiental mudou pouquíssima coisa. Apenas o que eu falei a vocês, o acréscimo das jurisprudências de tribunais superiores. Foi a única coisa que mudou. Nada saiu, nada entrou, a não ser a jurisprudência. A bibliografia também não teve alteração. O livro do Romeu Tomé, de 2016, é o livro de referência. Um livro já antigo, já sem versões mais recentes. Então, nada a comentar de ambiental, tranquilo, a sua prova. Não cai tanto também, né? Cai de uma questão, duas no máximo. Então, matéria sem muitos problemas. Bom, constitucional também nada alterou do edital para o outro, a não ser, como eu falei, o acréscimo das jurisprudências. Em relação à bibliografia também, novidade nenhuma. José Afonso da Silva, Marcelo Novellino, Lênio Streck. São as mudanças, são os livros de referência. Eles são de 2020, 2012, 2018. Então, nada de muito novo. Então, também, nada de muita novidade para que você possa se preocupar com mudanças. A matéria era importante, o constitucional cai bastante, né? Mas não houve acréscimos, novidades em relação ao edital anterior. Ok? Bom, em direito civil, tivemos algumas questões aí interessantes de mudança. A jurisprudência, já falamos sobre ela, que veio praticamente todos os direitos. E o acréscimo ali, desde direito de privacidade, personalidade, privacidade. E a lei geral de proteção de dados pessoais. Isso aí não tinha no edital anterior, é uma lei recente, né? A lei geral de proteção de dados. E que você deve ter atenção porque passou a cobrar o edital. Ok? Em relação à bibliografia, os primeiros livros não mudaram, né? Azevedo, né? Cristiano Vieira Sobral Pinto, nada de novidade. Esse terceiro que eu quero destacar. Edição também, dormi 21. Aí, Flávio Tartucci. Tá? Então, esse livro aí, a banca trouxe a edição 21. Então, também tenha cuidado porque pode ser que tenha alguma coisa nova nessa edição que você não tenha visto. Então, pode ser que a banca aproveite essas mudanças aí recentes. Ok? Então, o ponto de destacar é isso aí. Essa lei de proteção de dados que vai dar uma lidinha porque ela entrou no edital. E como eu falei, jurisprudências como um todo. Bom, em processo civil, nada alteração nenhuma a não ser a jurisprudência que eu falei a vocês. Mas, fora isso, nada a acrescentar. Também, biografia, uma novidade também, Alexandre Câmara e Daniel Murim Neves. São os livros de referência. Já estão repetidos no edital passado. Nenhuma cresce, não houve mudança. As versões já são antigas do livro, né? Então, nada a acrescentar também, não. O processo civil não teve grandes novidades. Agora, direito do trabalho e previdência. Também, nada de alteração, tá? Os livros, é que alguns aí foram colocados, já sendo 2020, né? Nenhuma 2021. Então, os livros não foram também alteradas as edições. Mas, já são os livros que você já teve no edital passado. Também, o direito do trabalho. Nenhuma grande novidade. Os livros estão ali. Maurício Godinho. Gustavo Garcia. Dois livros dele, né? Inclusive, a parte previdenciária. Pessoal, eu, se fosse você, daria atenção bastante aí à parte previdenciária. Que, embora não tenha sido deste ano que passou, a mudança, né? Já teve alguns anos, em 2019, que mudou, com a reforma previdência. O tema continua sendo muito debatido, né? Muito na moda. Então, eu creio que a banca possa continuar explorando, como já fez em anos passados, as mudanças da reforma previdência. Tanto na parte do servidor público, como na parte dos particulares, né? Da previdência das pessoas que trabalham em empresas privadas. Então, a reforma previdência é sempre um tema de relevância, né? Tanto é que tem um livro só sobre isso, né? O livro do Garcia ali. Tem um livro só sobre a reforma. Que botou o edital de vocês. Então, são assuntos que você deve dar uma atenção. Os demais, Fábio Zabit, também sobre previdenciário. Então, você tem muita legislação aí, que você viu aí, sobre previdenciário. Mais até do que trabalhista, né? Mas é bom ligar também na parte do trabalho especial, também a parte das mudanças das regras trabalhistas, que tivemos muitas nesses últimos anos, né? Então, eu acho que esse será o foco aí da prova. Cobrança das novidades, tanto em relação ao trabalho, como novidades de relação previdenciária. Beleza? Mas, em termos de edital, assuntos novos não foram trazidos. Bom, processo de trabalho. Esse agora teve alguns acertos. Na parte de recursos, houve uma pequena mudança. Dizia no edital de 2021, que caía ação recisória, mandado de segurança. E agora, nos recursos, entrou recurso ordinário, recurso de revista, agravo e embargos. Então, ou seja, os recursos foram ampliados, né? A cobrança na parte do trabalho, em 2022. Então, o edital de vocês deu uma aumentada aí no assunto recursos. Então, deu uma atençãozinha maior para vocês aí. Em relação à bibliografia, o mais recente livro aí é esse Carlos Henrique Bezerra Leite, que é de 2020. Também não é uma coisa tão recente assim, mas que é um livro mais novo, vamos dizer assim, outro de 2014 aí, o anterior, sobre previdenciária militar. Então, essa questão deve dar atenção aí, principalmente, para esse livro aí de 2020, que é o livro mais específico. Beleza? Esse Almeida nem é o livro da matéria, né? Porque ele fala sobre previdência militar, então estaria ligado ao assunto de previdência. Beleza? Bom, o dia tributário também acréscimos praticamente nenhum, a não ser a jurisprudência que a gente comentou, que está vindo aí em praticamente todas as matérias, né? A bibliografia também tem uma novidade muito relevante, os livros aí de 2015, 2016, 2019, também não tem grande novidade, então, uma matéria também que se mantém igual ao edital anterior. Bom, é... Penal militar, né? Agora a nossa matéria aí, edital idêntico, pessoal, nada a acrescentar, nada a retirar. Então, ficou exatamente a mesma coisa. Os livros também não tiveram novidades, então, a matéria está idêntica ao edital passado. Então, o doutor Marreiros, como livro de referência, né? É... Como principal o livro, né? De referência da banca, continua sendo o mesmo. Outro livro também ali que a lei traz, que a banca traz, né? O edital trouxe. Ali o César Coimbra, Neves, né? Manual de Penal Militar, 2014. Então, nada de novidade, matéria exatamente a mesma do edital passado, sem muito comentário. No penal comum, também não tivemos nenhuma mudança, edital idêntico do ano anterior. Como você sabe, não é tão cobrado assim, né? O penal militar cai absurdamente mais, obviamente, cai muito, realmente, penal militar, penal comum. Costuma cair uma questão, duas, talvez, né? Não é tão cobrado assim. Ah, o que eu só quero destacar que temos livros aí de 2020, né? Angélio Greco, né? Que esse aqui é o principal autor escolhido pela banca, traz aí três livros deles de 2020. Um autor muito bom, né? Angélio Greco, leitura fácil, um livro bem escrito, bem feito, então, acho que está muito bem acompanhado aí para a prova de vocês, Angélio Greco. 2020, também de tal, não trouxe versões mais recentes. E agora, processual penal, militar e comum. Também, nenhuma mudança em nenhum dos dois. Então, de tal, idêntico a 2021. Os livros de referência, também continuam os mesmos, Célio Lobão, né? Como principal livro aí do penal militar, uma edição já bem antiga, 2010, né? Difícil de encontrar, inclusive, né? Um livro difícil de você achar, de saber disso. E tem o Cícero Coimbra, também, né? Edição de 2020, essa aí mais recente. Então, são os livros aí que já estão no edital, não mudaram em relação a esse ano. E no penal comum, processual penal comum, os livros estão ali. Guilherme Nutt, famoso também, muito famoso, de 2020, edição um pouco mais recente. E o Pacelli, né? O famoso Pacelli aí, de 2015, edição já antiga. Tá? Então, são os livros de referência para processual penal comum, também, sem acréscimo edital deste ano. Internacional penal, também matéria nossa, também idêntico a 2021, nada de acréscimo. Até só, é, a bibliografia também permanece a mesma, 2014, José Catela Júnior, é Neto, né? perdão, é, o livro de referência. Não tem, é, assuntos muito novos, né? Só exploraria, talvez aí, para você ficar ligado, a banca pode fazer alguma referência em relação à guerra da Rússia com a Ucrânia, pode ser que isso venha alguma coisa refletindo na prova. não sei se a banca vai fazer comparações reais aí com essa, com essa guerra, mas que o assunto em si não tem mudanças, permanece igual tanto a parte é, de biografia como a parte dos assuntos em si. E, 14 agora, de internacional conflitos armados, também edital idêntico, né? E também biografia idêntica. Também nada mudou, permanece tudo igual, né? A legislação é cobrada, a mesma, então ali, as cartas da ONU, né? Convenções de Genebra, tudo que a gente já estudou aí ao longo da, da, do digital de vocês, nada a acrescentar. Também pode, talvez, a banca fazer alguma referência a violações de direitos humanos aí da guerra da Ucrânia com a Rússia, mas sempre usando como pano de fundo, né? Não vai se cobrar, é, é, eventos da guerra, mas pode-se usar como pano de fundo para fazer questões ligadas ao tema. Ok? Mas mudança nenhuma, nem biografia, nem em assuntos que tenham entrado. Permanece tudo igual, é, nesse caso. Então, pessoal, fechamos aqui a nossa análise da, do edital do ano, desse ano, 2022, como você viu, né? Praticamente idêntico do ano passado, nada de acréscimo, relevante, nenhuma matéria nova, nenhum assunto de maior relevância que você tenha a estudar. Então, o foco é permanecer no seu ritmo de estudo, como você está fazendo, né? E só focando aí nas pontos, pequenas mudanças que falei aqui, que tem que dar atenção. e, para mim, a mudança mais referente, mais importante, foi o acréscimo de prudências em praticamente todas as matérias. Isso pode, realmente, ter um reflexo relevante na sua prova. A prova pode trazer, realmente, de prudências que não vinha caindo na prova da VUNESP, ela não tinha feito essas cobranças, mas você pode ficar atento aí que talvez passe a cobrar. Tanto posicione STF como STJ, então é um plus aí que você tem que dar no seu estudo para fazer essa variação das prudências mais recentes dos assuntos que nós vimos durante as aulas. Ok, minha gente? Beleza? Bom, então, feito isso, damos por encerrado a análise de tal número 22. A todos aí, bons estudos e estamos juntos até a sua prova. Abraço!